Os arredores do Maracanã foram invadidos por uma torcida amarelinha e olha que nem era jogo do Brasil. Eles vêm do Equador, um país pequeno, mas com uma confiança gigante. Nessa festa andina tinha francês também, baguete na mão e vive la France. Aqui no Brasil a gente faz muita piada com o argentino, com o português, mas hoje nós vamos fazer piada com o equatoriano. Meu amigo, o senhor sabe qual é a semelhança entre a capital do seu país e uma mulher quando vê uma barata? Não sei. É porque a capital do Equador é Quito e a mulher quando vê uma barata é Fanny Quito. Esses equatorianos sempre com um sorriso, independente do resultado em campo. Ganando ou perdendo é bom porque estamos aqui.